Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo com vocês, tá bom, meus amores? O teste que eu falei do vídeo anterior, vou colocar em prática, ver se eu consigo, tá bom, meus amores? Se eu não conseguir, aí eu venho falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou usar fita de gorgurão, 17 centímetros, 5 pedaços, tá bom? Eu sei que vocês amam as minhas florzinhas aqui do canal. E eu amo estar com vocês, tá bom? Então, por favor, assiste esse vídeo até o final para me ajudar, para eu conseguir manter aqui o canal, tá bom? Gente, compartilha, 17 centímetros, tá? Cada pedaço desse tem 17 centímetros. Agora, eu vou selar as pontinhas. Se você é novo, por aqui, já aproveita e se inscreva no canal, tá bom? Agora, eu vou fazer assim, ó. Dobrar ao meio e marcar aqui, ó. Muito fácil e simples de fazer. Pronto, depois que eu fiz isso daqui, agora vamos para o próximo passo. É incrível essa flor. Vou usar alfinete também, ó. Tá vendo? E vou começar a montar. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui pra trás. Tá vendo? Pra trás, dobro ao meio. E venho com essa parte, dobro pra cá, ó. Vou prender aqui com alfinete. Dobro essa parte pra trás. Dobro aqui, ó. Dobro pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, retinho. Coloco aqui. Tá vendo? Ficou retinho. Agora, eu pego essa ponta e dobro pra cá. Vai ficar certinho aqui, ó. Venho e prendo com o alfinete. Ó, atrás fica assim. Mais alfinete. E vamos lá, ó. Pra trás. Dobro pra frente. Deixo bem certinho. E dobro mais uma vez pra cá. Já prendo com o alfinete. Pra trás. Pra trás. Ó. Dobro aqui, ó. Deixo bem retinho. Acerto bem aqui. Ó, a pontinha assim. Deixo essa parte aqui. E já trago essa parte aqui, ó. Coloco ela retinha. E prendo aqui com o alfinete. Assim, tá vendo? Tem outro jeito também que eu vou mostrar pra vocês, ó. Você pode fazer assim, ó. Dobra pra trás. Né? Dobra aqui. Assim. E dobra aqui pra... Pro lado, ó. Até agora, normal. Igual, tá bom? Aí, dobra aqui. Aí, agora, essa parte aqui de trás, ó. Dobro pra trás. Aí, eu vou e coloco aqui, ó. Assim. Dobro aqui essa parte antes de colocar ali. Deixo bem certinho. Venho aqui e coloco aqui, ó. E só ajeito, ó. Tá vendo? Dá super fácil. Coloco aqui certinho. No ponto de alinhavá-lo. Ficou assim, tá vendo? Um, 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 um. Agora, meus amores, para a minha avá, mais fácil indo. Ó, eu vou fazer assim, ó. Acerto aqui, dou dois pontinhos. Um. Dois. Aí, eu retiro aqui, ó. Acerto. Deixo bem certinho. Dois pontinhos. Tá vendo? Dei dois pontinhos. Em todos, eu vou fazer assim, ó. Dois. Nessa parte aqui, eu acerto. Dois. Dois pontos. Dois pontos. E vou retirando aqui, o alfinete. Olha que lindo. Fica uma graça. Ó, essa aqui já posso ir direto, ó. Um. Dois. Muito fácil de fazer. Espero que dê tudo certo aqui, amores, com a gente. Não é verdade? Olha só que lindo, olha. Ó, só acertar e pronto. Agora, eu tenho aqui, ó, um pedaço de feltro. Um círculo de dois e meio. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Vou recortar o mais redondinho que eu puder. Ó, dá uma ajeitadinha aqui, ó. Prontinho. Dois e meio, tá? Agora, eu vou transir aqui, ó. Olha, já vi que tá linda a flor. Ó, atrás fica assim. E a frente da florzinha, assim. Eu sei que vocês amam. Então, peço, meus amores, ó. Ajuda esse canal, tá bom? Então, meus amores, agora é só recortar aqui. Tá bom? Ó, atrás fica assim, ó. A frente da florzinha, assim. Super linda. Modelinho novo. Espero que vocês tenham gostado. Vou usar cola quente. Olha só como fica bem certinho. Cola quente aqui também. Ó, e pronto. Perfeita a florzinha. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa um like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, por favor. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Não esqueça, tá? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Sem deixar o seu comentário. Que é muito importante para que o canal continue. Tá certo? Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Ah, 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 ah